É bom! É bom! É bom! Experimenta! É bom! Experimenta! O Leomar Para fazer o clipe dele, o segundo clipe Parece que vai estar ruim Rogério A chuva não está dando certo não Olha lá o Leomar Parece que está ajeitando o telhado Vamos chegar lá? Bora! Olha aí o teu patente Hein Rogério? É isso aí galerinha Hoje estamos vindo na casa do Leomar Para fazer o seu segundo clipe Tiramos aqui a tapa para fazer as filmagens Mas parece que vai dar ruim Está um climão de chuva aqui Começou a chover Mostra aí Rogério O trem O trem encroçou aqui Chegando aqui já vim por Leomar ali em cima da casa Parece que o telhado está voando Está vazando Rogério? Agora é essa Vamos ficar lá mais eu Vamos tentar se esconder lá com ele Não é não? Bora para lá bater Para ele desenhar enquanto passa chuva Olha o persistente Vamos ficar aqui dentro Vamos esperar aqui um pouco Vamos esperar aqui Olha a chuva parece que é de vento Rogério Olha a chuva parece que é de vento Rogério A chuva não estava brincadeira hoje não Por ali você viu que o Leomar está lá com a família dele lá Acordando também a chuva passar Está ali se escondendo da chuva Mostra lá Rogério como é que ele está lá se escondendo da chuva lá Olha o Leomar lá Fortão sem camisa ó A chuva deu uma baixada A chuva deu uma baixada Vamos para o nosso descer Vamos descer para o nosso Leomar A chuva deu uma paradinha aqui Vamos falar com o Leomar Olha o Leomar A chuva te leva Vai rolar o Leomar Fica por aí mesmo? Não fica aqui Pode ficar lá Vai passar um pouquinho nordeste Bebê? Um jumento Um jumento Um jumento Um jumento Abaixa e vou estar do sério aqui Trem da osso Rogério Vinha aqui e agora apertou Apertou Será que a redação vai fazer esse clipe hoje? Vai nem que seja do Barre da chuva É isso aí galera Se a gente conseguir Vocês vão estar aí nos bastidores E acompanhando aí A aventura aí Para fazer esse segundo clipe Do Leomar A gente trouxe uns presentes Para ele estar aqui Guardado aqui Que a gente recebeu Daqui a pouco a gente Tentar entrar ali E entregar esses presentes aí Que a gente recebeu aí Para o Leomar O Bruno pegando aí Ele está lá escondido ali Dentro daquela casa sem porta Ali da parte sem porta Falar com a galera Esse vento deve estar incomodando A água deve estar jogando lá dentro Tá jogando lá dentro Tem as portas Sem porta Ele está lá dentro Com as filhadeiras ali Naquela parte ali Sem porta ali E a chuva de vento forte Ele estava lá em cima Quando a gente chegou Ele estava em cima ali Concertando o telhado Daqui a pouquinho Deixa eu passar mais um pouquinho A chuva A gente vai entrar lá Para conversar com ele Não deu nem para a gente descer do carro Ai Rogério agora eu estou com o coração ré Aqui Oi amigo Se assustou Rogério? Estou assustando até agora Caramba O raio caiu bem aqui pertinho Tu é doido Acredito Quase pulo do carro aqui Tu é doido Um raio estrou bem aqui pertinho Cara Vem nessa roupinha aqui Tu é doido Tu assustou Rogério? Fiquei com medo Tu é doido Deixa eu ver Eu estou tremendo aí Tu é doido Ai do céu Liga essa câmera aí um pouquinho O cara não tem pedra de gelo, não tinha vindo. Foi pedra de gelo, cara. Foi pedra de gelo aqui. Foi pedra de gelo. O tempo do carro nem percebi que tinha pedra de gelo. Pera de gelo. Só ouvir a televisão. Não ouvir não. O caio, estouro do caio ali. Ficou com medo não, mano? É que não fica, né? Rapaz, vamos fazer uma resenha aqui. Nós vamos fazer o clip. Enquanto não está deixando, vamos fazer uma resenha aqui com o Leomar. Eu estou aqui, Leomar, com um presente. Um adaptador, ó. É presente, rapaz. É, senta aí. A gente está ganhando um presente, Fabiola. Olha aí, ó. Fernanda do celular mandou um presente para ele. Tem um presente de Natal. Senta aí, Fernanda. O que é a motinha? Já consertou? Ah, graças. É, Leomar. Tem duas motos, olha. Mostra a outra ali. A da Nini, vou ao dono. Mostra a outra. Tem duas motos que estão de a pé, o homem. Eee, que coisa bom, hein? É o Mato. Está magrinho, está magrinho a moto do homem. Vamos consertar essa moto. Cadê os mecanismos do abrigo? Vamos consertar a moto do homem, dá uma força aí. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu quero com medo da chuva, dos raízes. Eu fiquei. Eu fiquei. Ó, presentinho aqui que a Dauva mandou para você. A Dauva, a rainha das máscaras 3V. A rainha das máscaras. Mandou aqui duas máscaras para você chifar. O que é que funciona? Olha aí, ó. Olha aí, ó. É... O que é? O que é? O que foi 3, rapaz? O que é isso? Eu estou aqui, Marcialito. Olha. Bacana, hein? Bacana, hein? Seu estilo aí, ó. Pretinha. Olha aí. O que é isso lá? Olha aí, mano. É legal. Vai dar aula. Vai dar aula. Olha aí, irmão. Fala aí para a foto, sabe? Isso aí, irmão. E aqui, não, mano. Foi o Hernando Celular. Hernando Celular? Hernando Celular lá de São Raimundo Nard. Ele tem uma... A maior roda de São Raimundo Nard. De celular. E o Aiceu Felipe mandou aqui um presente aqui. Um pouco. Um pouco aqui para você, ó. Olha aí, camisa bacana aí, ó. Camisoto padrão, rapaz. Esse aqui. É louco, hein? Camisa top, rapaz. Olha aí. Olha aí. Quer ver? Aqui. E aqui. Ai! Ai, essa! Essa molhou. Ai, que foi lá ele ficou? Não foi sério. Não foi sério. Só camisa de patrão aí, ó. Hernando Celular no grupo aí. Já vou experimentar um aí, ó, ficou invocado meu amigo, deu certo, deu só a conta. Coligou uma luva. Parece que foi feito um ar, olha aqui, é na... Deu certo demais. E o celular, olha eu. É na celular, olha aí, ó. Vou botar aqui, ó, também com o cara aí, ó. Morreu aqui, mas nem por sério, cara. E aqui tem mais, tem mais camisa, tem mais chó, tem dente também, ó. Tem os dentes, mas o que eu achei também muito importante aqui, bastante, para o Manovo, é isso aqui, ó, Tomás. O que que é isso? Um carregador portato. Como na casa do Leomar não tem energia, o Hernan Celular, fazendo esse carregador portato, que ele pode carregar, vai carregar o celular na casa da mãe dele lá e carrega o carregador e dá para passar um dia para o outro aí assistindo. Aí o segundo celular carregado, vai, vai passar. Não, é sossegado no celular, carregado. Olha aí, olha, olha aí. Isso aí é bacana isso aí. Agradeço, falei, eu e as protêvias, protêvias. Aventura toda a família. Entendeu? Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí para acreditar. Isso aí, olha aí na celular, olha aí, olha aí. Isso aí é bacana, não é, olha aí? Puxa, meu presente do Deus, Rá. Ah cara, a menina é de São Raimundo, eu vivo aí a gente dos deuses, quando eles chegam na hora certa, né? Eu vivo ali mesmo, que Deus te abençoe, tua família, entendeu? Bom demais, né? Maravilha, é bom, você é bom, é bom. Vai conserter essa moda que a gente tem, vai conserter essa moda, né? Por cima não tem um mecânico pra dar um jeito na modinha dessa parte, pelo menos uma modada, né? Aí teu colega deu uma mão assim, deu uma ajeitadinha aí, sabe? Colegas dando isso aí, deu uma ajeitadinha, mas porque eu não quero estar saindo é porque a vez empurrando, sabe? Aí, historinha bacana, sabe? A primeira vez que eu gravei um CD, alguém me jogou umas indireta. Sim. Aham. CD dos magrinhos, aqueles antigos lá que eu gravava, era uma fita. Ah, cara, era uma fita. Aí eu cheguei lá, era da beleza, o colega meu, Fiquei, pegando todas as minicicletas. Fiquei. O cara falou isso, conversando, tô aí, tava dando dificuldade, aí eu fiquei pensando. Ah, isso. O cara tá caramba ali. Vai melhor não. Um filho, aí eu da famosa empurrando, um filho, sabe? Ah, entendi. Ah, entendi. Não quero andar com a moda de fogo, quero botar no empurrão, né? Pelo empurrão, aí eu queria, sabe? Ah, entendi. Mas ela ainda funciona. Ah. Tá faltando o que pra não andar no empurrão, rapaz? Pedal, né? Aqui, né? Ah, tá faltando o pedal. Tem uma vitadinha, tem uma vitadinha de leva aí. Tá. E aí, galera, esse pedal aí pra moda de fogo, a gente não tá empurrando. Aí... É chafé, não tá empurrando, carro, bota. Eu não vou saber, o cara não achou bom, não. Uma vez eu fui pro Ribeirão e já ganhei no meio do vídeo, sabe? Sim. Aí eu... Ficou na nota de camada, fui nela, aí a gente não pegou, sabe? Sim. E eu disse, eu não passando, eu não tenho nem não passar na vela pra gente empurrar, né? E eu tenho um ar coranteiro. E como é que é? Ela deu pré no meio do mar, no meio da rua lá. No Ribeirão. No Ribeirão. E pra tu vir embora, eu não queria passar por meio da rua, mas vem tudo bem com o mar. Vem com o mar. Vem com o mar. Só frenou. É isso mesmo, filha. Batear um lado do meu ali e tá... Ué, doido. Ainda bem que a porta é pequenininha, dá pra subir e nascer pra morar nascer. Rafa. É verdade, é verdade pra mim. É que tudo é real, não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Tem que mostrar a realidade. Mas tudo é real. Não tô fazendo de coitadinho, sabe? Eu sei. Não tô fazendo de coitadinho, não. É a realidade, é a realidade. É a realidade, entendeu? É a realidade. Pra você ir daqui pra rua. Vamos carregar o celular pra ir a pé, meu amigo. É lógico que daqui pra lá é o futuro. Quanto mais logo de distância. É, aí. Tem uma motinha já mais lá. Carrega, deixa lá de por busca, né? Volta aqui em casa. É, aí. Tava mais ruimzinho, né? O colega Tantos, mesmo ali, mecântico, aluno do Ribeirão. Não tem uma vestidinha dela. Tá funcionando. Tá funcionando, entendeu? Aí. Só que é bem currão, né? É, né? Aham. Pois é. Mostra aí pra tirar a motinha dele daqui pra lá. Isso aí da toca. É a motoga de sair da toca. E chega rimou. Chega rimou, né? A motoga de sair da toca. É. Vamos ali, aí. O clima aí. O clima aí. Pesou aí. A chuva. Pra nós fazer o clipe. Não. Vamos fazer. Daqui a pouquinho marcha aí a poeira da chuva. Fazer. Vamos fazer. Uma hora depois. Isso aí, galera. E passou a chuva. Ainda tá dando uns pinguinhos aqui. Vamos tentar fazer o clipe do homem, né, Rogério? Vamos tentar. Ele tá ali em cima de uma pedra. Ele disse que aquela pedra ali é muito bonita, ó. Pedrona lá, aqui perto da casa dele. Vamos pegar uma imagem ali pra poder encaixar no clipe aí. Bora lá. Ó, Rogério. Ó, tô no estilo do homem aí, ó. Tá vendo aí? Estilo Léomar. Estilo Léomar que eu tô hoje. Olha, ele tá dobrando já a perna da calça dele lá também, ó. É, meu amigo. Tá vendo aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. O Léomar tá lá rezando, ele tá ficando no jumento. O Léomar quer botar um jumento no clipe. E tá tentando arrumar um jumento ali com o senhor ali. Vem aqui tentar arrumar um jumento ali com o senhor. Vamos ver se ele vai conseguir. Se ele conseguir, nós vamos botar um jumento no clipe. Se liga aí, galera. Beleza. Os jumentos estão aqui? Ó, o rapaz. Aí você engasou depois a chuva. Rapaz, não achou o jumento, Léomar. Tem que botar o jumento no clipe. Era o recheio. A cereja do bolo era o jumento, não era? Jumento. E aí, nós vamos caçar uma ainda? Vamos caçar, pô. O homem quer botar um jumento no clipe. Então, vamos caçar, não vamos, Rogério. Vamos botar no bolo. É, porque tá feito o bolo, a gente tem que botar a cereja é o jumento que ele quer. Entendeu? Só adiantando, galera, que a produção do clipe só filma. O Léomar é quem dá as cartas aqui. Ele quem manda. Ele quem faz tudo. Então, se ele quer botar um jumento, nós vamos botar um jumento, né, Léomar? Não, é isso mesmo. A ideia é essa. Porque as pessoas... Jesus, as pessoas estão... Elas estão esperando por esse... Esse momento. É, é. Cadê? O filme do jumento... O clipe do jumento, tem que botar. É por isso que eu tô... Ah, então nós vamos caçar o jumento, entendeu? É. É isso aí, galerinha. O homem quer botar um jumento, nós vamos pegar o carro ali, vamos nessas estradas aí. Vamos achar o jumento pra botar, não vamos? Claro, com certeza. Se ele quer... Vamos lá na Bela Vista, que isso nós achamos lá. Vamos lá na Bela Vista, ali na estrada, indo pro lado do baixão, nós achamos o jumento. Então vamos lá. Bora lá? Vamos caçar o jumento. É, eu não achar o jumento. Não. Uma jumenta? Não. Certo, cadê a jumenta? Jumenta é complicado. Cadê a jumenta? A jumenta serve também. É a mesma coisa. Não, o jumento é o jumento, não é jumento? Não, é complicado. O Dito tá com graça. Tá com malandrade, pô. Tá com malandrade. Jumento. Esse que é jumento, rapaz. É. E aí? Bom. Eu quero saber se ele vai ter coragem de montar nesses jumentos, é o que ele quer fazer com esses jumentos. A galera só vai saber no clipe, viu? É isso aí. É isso aí. Vamos atrás dos jumentos aqui. Vamos atrás das ruas aí. Vamos achar na rua, nós vamos na estrada e vamos achar o jumento do homem. Tem que botar no clipe. É o jeito, né, Lamar? É o jeito. É o jeito. Olha aqui dentro. O cartão final. Olha aí, Rogério. Achamos vaca aqui na estrada, mas jumento até agora, nada. 10 vaca, mas jumento ainda não. Tá ruim, Rogério. Acho que é isso. Vamos achar... Perigo eu não achar até camelo, mas... É perigo eu não achar até um camelo e não achar um jumento hoje, entendeu? Parece que nós vimos um ali, Rogério. Parece que tem um ali. Vamos virar aqui, vamos virar aqui. Olha lá, olha. Olha o miserável por lá. A chama, miserável. Ele ali vai ficar famoso. Vai ficar famoso, bora lá. Vê se tu consegue encostar no bicho. Tu quer filmar de longe, é? Já cantou. O jumento já cantou. Até cantando também, ó. O jumento já tá dando a show pro clipe, rapaz. Fibolar, fibolar o jumento, ó. Cantando. E aí? O que é isso? O que é isso? Bora proibir porque ele não me corre. Não dá proibir porque ele não me corre. Não dá proibir porque ele não me corre. O que é isso? Não me pincha. Não tenho algum timing, ó. Você vai ter mais um timing, ó. Mas dá pra ver mais um peito! Jesus tentando segurar o jumento do Léo Márcio fazer o vídeo Acharam o jumento aqui do pai dela aqui ó, reconheceu o jumento? O jumento é do pai dela, por incrível que pareça, o jumento é do pai da Márcia aqui, da esposa do Léo Márcio, conheceu por quê? Aqui ó, a marca dele aí ó Rogério, por isso que o jumento cantou quando viu nós ali, o jumento conheceu a Márcia, o jumento é de vocês, rapaz, o jumento é conhecido, é o Rabudo, é o Rabudo, até tem que ter o nome, é Rabudo o nome do jumento, agora pronto, tá em casa, vamos gravar o negócio aqui com o jumento, viu Rogério? O Léo Márcio fazendo um carinho no jumento aí, pra ele ficar quieto Vai, vai Muita moço Muita moço Muita moço Passa a perna de novo Eu já não sei o que é isso Meu pai tem o medo Muita moço Muita moço Não vai dar o medo A balança pode não suportar Vou buscar o jumento O jumento é de casa, rapaz, pode montar O Léo Márcio com medo de montar no jumento aí Eu derrubo meio. Vê. Vai. Espero mesmo. Ele não deixa, não. Ele vai derrubar. Não adianta, eu aceio. É isso aí, galera. Consegui machar aqui o jumento que ele tanto queria. Acho que dá pra botar um pedacinho no clipe aí. Acho que vai ficar legal. Deu certo, né, Lama? Beleza. O jumento tá ligando pro pai dela ali, ó, pra buscar o jumento. Já vem trazer, você falou, nós segura ele aqui. Pra segurar, ó. Pediu pra segurar, que é o jumento do pai dela. Lama já tá segurando aqui, ó. Deu certo, né, Lama? É isso aí, vai dar certo. Tá bom, Flávio, Flávio. E aí, Rogério? Incrível demais, amor. Nós temos achado o jumento do sogro do homem, rapaz. É incrível. É incrível. Por isso que o jumento quase fala, quando nós chegamos lá, o jumento quase fala, rapaz. Ela tá era cantando. Você é doido. Bandido. Fugiu. Fugiu de casa, rapaz. Eu tenho coragem de montar. O Léomar não teve? Por aí, Léomar. Mostrar pro Léomar aqui como é que monta no jumento. Léomar é mole demais. Ó. Obrigado. Ó. 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 Tá vendo, Léomar? Como é que monta no jumento? O bicho que ia morder, o bicho que ia mal. Isso é. Quieta, rapaz. Você tem vergonha. Segura o jumento aqui. Agora eu tô nem buscar. É isso aí. Valeu, bichinho. Ele vai ficar famoso. O jumento aí vai ficar famoso aí no clipe do Léomar. Mostra a cara dele aí. O bicho é bruto. É isso aí, galera. Faltava o jumento. Conseguimos achar o jumento pra botar no clipe, né? Sim. Fica aí com os movimentos aí. Vocês viram aí os bastidores do clipe aí do Léomar. Aguarde aí que na semana o segundo clipe aí do Léomar vai estar aí no canal. E eu quero que vocês, quando tiver bom, vocês compartilhem à vontade, postam os status. Vamos botar o homem aí pra estourar na mídia aí. E vamos ficar por aqui, né, Léomar? Agradeço todo mundo aí, ó. Você só pode esperar que o negócio fique bacana, né, tio? É, espero que venha coisa boa por aí. Fizemos vários lugares aí, um lugar bacana. Teve a parte do jumento que o Léomar fez questão de que tinha que colocar o jumento no clipe, né? A gente deu trabalho pra conseguir achar, mas rachamos, inclusive, rachamos o jumento da família. O jumento que é do pai da esposa do Léomar. Vamos finalizar por aqui. Se inscrevam no canal, deixa o joinha aí pra ajudar a gente e aguarda aí o próximo clipe aí, né, não, Léomar? É isso aí, galera. Valeu. Valeu, tudo de bom.